Venha comigo para Roma e encerraremos em Fátima, Portugal, nos 100 anos da aparição. Ligue para 0 operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam transbordando em seu coração. Este é o programa Encontro com Cristo, que todos os dias traz para você uma palavra de encorajamento diante da vida. Como nós vemos, por exemplo, aqui no testemunho de Magali de Castro, de Altamira, Paraná. Paraná, que diz Ela passou por muitos momentos difíceis em sua vida. Um deles foi quando seu esposo sofreu um infarto e ela não sabia o que fazer. Acompanhando o programa Encontro com Cristo, vivendo a devoção de Jesus misericordioso, encontrou forças. Hoje o seu marido está bem, sem nenhuma sequela e trabalhando. E você, tem recebido graças através do nosso programa? Mande-nos o seu testemunho. Escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em testemunho Estarei esperando o seu testemunho Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo João Paulo I repetia constantemente O amor ao próximo não é verdadeiro amor Se o próximo não é amado por amor a Deus Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quero meditar com você Três palavras Da vida da doce Virgem Maria Capazes de trazer para a sua vida Força, consolo e milagres A primeira está em Lucas 1,38 Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Por meio deste sim Maria se tornou a primeira pessoa A aceitar Jesus E o Espírito Santo veio sobre ela O Espírito Santo gerou em seu ventre O Filho de Deus Neste sim Mesmo sem entender tudo aquilo que o anjo estava anunciando Ela soube confiar em Deus Ela soube confiar em Deus Primeira lição Aprender a confiar naquilo que Deus fala para nós Na sua palavra A segunda palavra que eu quero meditar com você é a saudação de Isabel em Lucas 1,45 Bem-aventurada Bem-aventurada és tu que creste Novamente nós vemos a palavra de Deus Entrando na vida de Maria Ela foi feliz Porque colocou a palavra no seu coração Você quer ser feliz todos os dias Aprenda a abrir este livro sagrado E você encontrará com o mesmo Jesus Que esteve no ventre de Maria E que nasceu em Belém E morreu na cruz e ressuscitou por causa de você A terceira palavra está em Lucas 1,46 Minha alma glorifica ao Senhor Com estas palavras nós descobrimos a importância do louvor Saber reconhecer a presença de Deus Agradecer por tudo aquilo que Ele nos faz Mesmo quando nós não entendemos tudo aquilo que está acontecendo Faça isso E você será forte e feliz Como foi a Virgem Maria No final do programa eu estarei orando por você Tu és sacerdote para sempre Padre Alberto Gambarini 38 anos de sacerdócio Dia 6 de dezembro É um dia de festa para mim E eu tenho a certeza que também para você Meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha espiritual Porque eu estarei celebrando a Missa de Ação de Graças Pelos meus 38 anos de ordenação sacerdotal As 20 horas no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia No Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E você é um convidado especial E por quê? Porque são 38 anos pregando a palavra e o amor de Deus Para que você tenha um encontro vivo com Jesus Cristo Por isso, o melhor presente será a sua presença Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Transforme o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha com Cristo evangelizar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Venha fazer parte Venha fazer parte desta família Venha fazer parte desta família Venha fazer parte desta família Venha evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011-4667-4353 Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Quero colocar todas as cartas Com os pedidos de oração Com os pedidos de oração do Brasil inteiro Hoje vamos pedir as graças para viver uma vida abençoada e feliz Coloque as mãos no coração E oremos Jesus misericordioso Protetor dos que esperam em vós Estamos unidos A tua divina misericórdia Neste santuário Dedicado a ti Tu dissestes Que os raios que saem Do teu sagrado coração São as graças dadas A quem te busca De todo o coração Por isso Agora Abençoa Cura E liberta A todas estas pessoas Que estão formando Esta corrente de oração E fé E envia os teus milagres Amém E agora Vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Ave Marias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero convidá-lo Convidá-la Comigo A estar junto Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A benção Da água Para que Deus Também dê para você Uma vida Abençoada E feliz Deus maravilhoso Deus bendito Eu quero pedir A benção Para esta água Para que todas As pessoas Que dela Beberem Possam sentir Uma nova Alegria Diante da vida Cura Toda a tristeza Todo o desânimo Renova A esperança Encoraja Aqueles que estão Sentindo Que não estão Sendo capazes De vencer As suas dificuldades Dá a todos A certeza Da vitória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria A vida é feita De alegrias E tristezas E as vezes Perguntamos Onde está Deus O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus É um livro Especial Para você Descobrir Que Deus Pode E quer Dar A você Aquilo de melhor Que a vida Tem Nele você vai Encontrar A ajuda Para os mais Diferentes Problemas Do dia A dia Ele tem Um pequeno Conselho O tratamento Uma oração E a sua Decisão Para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas E também Pelo telefone De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Ligando Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso Site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro Com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor E Divina Misericórdia ... Vem Vem Obrigado.